O rapaz, rapaga, vídeo é um rápido hoje aí, quinta-feira, quinto, né, quinta da maldade, né, só que não, né, meu Deus. É, pessoal, a Bitcoin não é que subiu, não é que deu uma subida, não é que ele tá seguindo nossa estratégia, não é que ele tá realmente fazendo bonitinho, apesar de subiu, deu uma corrigida, fez parte do game, o que que acontece agora, né, continuará subindo, né, só que a gente tem força pra continuar subindo, a gente vai estudar hoje isso tudo, só peço antes de qualquer coisa que você dê like, se inscreva no canal se você não tá inscrito, verifique inscrição se você tiver inscrito, o YouTube tem maneira de descrever as pessoas e você corre o risco de perder vídeos e detalhe, cara, por mais que o mercado agora esteja chato, é, normalmente o mercado de cripto, ele atualiza muito rapidamente, né, e todo e qualquer movimento que você perca, sua estratégia pode ir pro água abaixo, então é interessante que você acompanhe a gente aqui todos os dias, né, são vídeos aí de 10, 15, no máximo 20 minutos pra manter você bem atualizado quanto ao que está acontecendo com o mercado. E, bom, pedindo também pra você fazer parte do nosso grupo Free, tá aqui embaixo o grupo do Telegram Free, a gente passa alguns sinais de criptomoedas ali, gratuitos, né, e se você quiser ter mais sinais, no mínimo, sei lá, acho que 20 vezes mais sinais do que o grupo Free, a gente tem o grupo VIP por 50 reais por mês, e a gente tem uma novidade aqui que eu tô passando em primeira mão aqui no canal mesmo, nem pra galera do VIP eu comentei isso aí, tá, a gente vai começar a trabalhar ali com o par PaxG barra USDT, ou seja, o par da criptomoeda da stablecoin lastreada em ouro, que é a PaxG barra USDT em dólar, ou seja, você não precisa mais ter conta em Rantech, FBS, qualquer coisa do tipo, se você quiser negociar o par ouro com o DOR, lembrando, claro, que não é o ouro propriamente dito, nem o contrato futuro de ouro. O que é ali é uma criptomoeda baseada em ouro, lastreada em ouro, diretamente no ouro, tá. Daniel, qual a vantagem disso daí? Pô, a vantagem é o seguinte, segue a análise gráfica que é uma beleza, tá, é uma beleza, certo? Eu acho que minha taxa de acerto, pelo que eu vi, tá tipo 100%, cara, eu acho que eu nunca errei, pelo menos usando o FireMate, eu nunca errei uma operação em ouro barra USDT, certo? Então, com isso a gente consegue aí uma criptomoeda, uma paridade vencedora, apesar de bem menos lucrativa. Por quê? Porque dificilmente a gente vai conseguir passar um sinal para mais do que 1% de lucro ou coisa do tipo, porém, é 1% quase que garantido. E quando você toma stop, stop também é curto, vai ser o stop de 1%. Então, assim, dá para você, no mínimo, pagar o investimento inicial no grupo VIP de sinais, operando essa PECSG barra USDT. Daniel, quantas vezes você pretende passar? Cara, sei lá, assim, é difícil, o mercado tem que dar oportunidades, mas eu acredito que talvez dia sim, dia não, ou uma vez cada três dias a gente consiga passar para você tirar pelo menos o seu 1%. Cara, se você botar 5 mil reais nesse trade e pegar 1% em um único trade, que é muito fácil de acontecer, você consegue já pagar a sua mensalidade do grupo VIP de sinais e o resto você investe em criptomoedas, em altcoins, em sinais que a gente passa para aumentar o teu lucro. Mas, pelo menos, os 50 pila do grupo você consegue tirar aí. A gente vai testar ainda, mas talvez amanhã eu já passe, ou até mesmo hoje eu passe aí a minha primeira operação em PECSG barra USDT para você aumentar o seu portfólio em USDT. Maneiro, né? Bacana pra caramba. É isso. Então, vamos ver agora o que está pegando aqui no gráfico. O gráfico de 4 horas. Vamos para a cena interna aqui, no qual a gente consegue, a gente filma a tela do computador. Pessoal, Bitcoin, depois de um bom tempo, né? Começando aí a querer fazer uma inversão daquilo que a gente estava acostumado, o que é que era? Até então a gente vinha fazendo topos inferiores, ou topos decrescentes, ou topos iguais. Mas, nunca topos superiores, nunca topos ascendentes. É a primeira vez em um bom tempo que a gente, no gráfico de 4 horas, faz um topo ascendente, que é esse daqui de ontem, que eu até puxei daqui. Na verdade, não, né? Ontem estava por aqui, assim. Isso, ele estava aqui. E agora ele pulou um nível para cima, que é o nível de 1.2 lá em 38.600 dólares. O Bitcoin conseguiu ir buscar 38.600 dólares, pulou para esse nível, e a gente teria pego aí um primeiro alvo, suposto primeiro alvo, se estivesse operando por Fibonacci aqui. Então, ele já deu uma alta de 5% aí, aproximadamente, do que eu passei no vídeo de ontem. E agora, muito provavelmente, ele deve fazer uma correção. Então, essa correção não pode descer muito, não, tá bom? Caso ele resolva corrigir agora, a gente teria que ter uma correção até, no máximo, aqui, 33.750 dólares, não mais do que isso, tá? Ou, na pior das hipóteses, quem sabe aí, 32.500 dólares. Abaixo disso, a situação fica bem complicada, né? Por quê? Porque, cara, 33.750 é o 0.6. 33, perdão, 32.400 é o quê? 0.5, perdão, 0.7, tá? 0.7. Então, pode acontecer da gente fazer algo assim. Ó, corrija aqui e vem lá para cima. É isso que a gente espera que o BTC venha a fazer, porém, ele não pode, sobre hipóteses alguma, eu torno a dizer, perder 32.500, ou 32.400, se você quiser jogar um pouquinho mais para baixo. Perder essa região aí, ele desconfigura todos os níveis de FIBO e tudo mais. Nesse exato momento, está segurando em um ponto de controle, tá? Está segurando um ponto de controle do VPVR, por ser um gráfico de 4 horas, é claro que é de extrema importância esse ponto de controle, é claro que o VPVR aqui, ele nutre, melhor, ele esboça para a gente, realmente, uma característica bastante confiável nesse indicador, porque ele está em um gráfico bastante consistente, um gráfico bastante crível, bastante sólido, bastante consolidado. Por consolidado, eu não digo lateralizado, por consolidado, eu digo que ele é um gráfico firme, tá? Não é um gráfico cheio de ruídos ou coisa assim. Apesar que o Bitcoin é manipulado e você vê, na própria tela tem muitos ruídos. Porém, a movimentação do gráfico de 4 horas é mil vezes mais confiável que a movimentação de um gráfico de 15 minutos, por exemplo. Só para citar aqui um exemplo aqui. Tá bom? Então é isso, o gráfico de 4 horas, eu imagino algo do tipo, pode rolar uma correção agora, se rolar não deve passar aí de 32 e 500. É só isso que eu tenho para atualizar vocês aí, tá? O gráfico de 1 hora, a gente segue o que pode ser um padrão de acumulação por Wyckoff. Eu vinha traçando daqui de trás esse padrão, ele foi descaracterizado, porém, ele foi descaracterizado para fazer o que eu disse que muito provavelmente eu viria fazer se fosse descaracterizado e fez, que é um novo padrão de acumulação, para mim, mais crível que o anterior, mais crível e mais sólido que o anterior, tá? Aí a gente está fazendo o que é um padrão de acumulação, no qual nós temos a venda climática, o Selling Climax, nós temos também o Automatic Rally ou Automatic Reaction, que é o Rally automático, a reação automática, o Second Test, o Spring, o Spring é mola, em inglês, Spring significa mola, algo semelhante ao Spring, né? Não sei, Spring, Second Test em fase B, não sei. Isso só o tempo vai dizer e ainda é muito cedo. Então, o que acontece? O Bitcoin deve ficar na situação chata, sim, por mais algum tempo, tá bom? Então, nós devemos esperar que... Cara, dificilmente eu acredito que o Bitcoin define esse padrão antes do dia 20 de junho, então nós teremos aí, quem sabe, mais 10 dias de pura indecisão no mercado por conta desse padrão de acumulação no qual a gente se encontra padrão de acumulação, a grosso modo acaba sendo uma lateralização, né? Uma lateralização no qual as instituições aproveitam para acumular o mercado, acumular a maior quantidade possível da criptomoeda, do criptoativo, do ativo em si e dar um pump nele quando lhes for conveniente, beleza? Beleza, simples assim, tá? Não tem muito o que falar, não. Aliás, Bitcoin bem suave, né? Esses dias não tem muito o que comentar. E olha só o trade de ontem, eu havia passado aqui e falei, cara, se romper aqui, muito provavelmente a gente pega pelo menos esses dois níveis aqui e já pegamos, tá? Quem ficou esperto nisso no vídeo de ontem, pegou aqui 1.9%, tá ótimo, né? Ele rende muito mais que uma poupança em um trade muito rápido, em um trade sem lá muitas dificuldades, que ainda não foi estopado, vale dizer, porque o stop estava em 35,700 e o mercado, pelo menos no mercado futuro aqui, o máximo que ele corrigiu aqui, pelo que eu estou vendo, é 35,747 ou 740, se for o caso, se você quiser arredondar para baixo. O mercado continua subindo, tá? Agora ele formou um novo canal de referência aqui. Ele formou um novo canal de referência aqui em cima, justamente, era aqui, o canal de referência estava aqui nessa região e agora passou a ser aqui em cima. se acontecer de a gente romper os 50% deste canal aqui aí a gente pode, de repente, até cogitar novas entradas aí, né? isso daria por volta de 37,830, vamos colocar assim 820, que seja 830, vamos trabalhar na faixa 830 primeiro alvo a gente seria aqui, 38,176 nada, nada, daria seus 0,5%, se eu não me engano, né? 1% estaria ótimo, excelente muito bom tá aqui então aí próximos alvos do BTC tá bom? caso ele consiga voltar aqui para dentro deste canal de referência e romper os 50% dele, que está em 37,830 é de suma importância que ele rompa 37,830 olha eu manteria o stop aqui nos mesmos 35,700 por quê? porque a gente vai conseguir mexer esse stop de um modo que a triple EMA de 610 períodos nos proteja um pouco então o stop ali acaba valendo a pena assim, por mais que seja um stop relativamente caro lembrando, claro, né pessoal? à medida que o trade vai desenvolvendo você vai subindo o stop você vai subindo o stop até uma hora que seu stop loss se torna o quê? um stop gain qual a diferença do stop gain? tem quem diz que stop gain é meramente o target o take profit, né? eu gosto de chamar stop gain o quê? um stop que é um stop de fato que você acaba vendo o ativo desvalorizar porém você é chutado no mercado num preço acima do qual você entrou por isso o stop gain você é estopado o mercado te chuta mas você sai no lucro então, pô quem dera todo chute fosse assim, né? a mesma coisa que você ir lá sei lá tentar fazer uma safadezazinha com a Margot Robbie e conseguir ganhar um beijinho dela então, é um beijo na boca então, pô tá aí, pô olha que beleza você tomou o stop gain da Margot Robbie tá lindo, cara tá ótimo, cara é melhor do que ficar no 0x0 não ficar com nada, né? o comentário machista eu sei mas dane-se então, pessoal é isso é um jeito de tentar também explicar o meu ponto de vista aí de uma forma que chama a atenção do pessoal já dizia um grande professor de direito penal que eu tive ele falava que as pessoas prestam atenção 20 minutos de uma palestra no caso como é uma palestra muito técnica que é o caso de análise gráfica 5 minutos a galera presta atenção passou de 5 minutos a galera começa a pensar em sexo então a gente já traz para a área sexual para tentar manter ainda vocês aqui vendo o vídeo, né? e beleza pessoal não esqueça do seu like curta esse vídeo, né? compartilha o vídeo comenta aqui embaixo, né? comenta, comenta se for comentário elogiando a gente dá até coraçãozinho se for comentário encheu no saco a gente dá stop a gente colacha aqui vaza já dá um bloco fica tudo certo mesmo curte, compartilha se inscreve no canal se não está inscrito comenta aqui se você estiver inscrito verifique a inscrição faça a parte do grupo free e cogite fazer a parte do grupo VIP que agora querendo ou não vai acabar lidando com um dos principais pares no forex por mais que não seja forex a gente ainda vai seguir no mercado de cripto porém é um par que dá para você fazer altos trades legais super confiáveis com taxa de acerto muito boa que é PECSG PECSG barra USZT tá? que é realmente uma paridade bastante interessante de se operar quando o lucro acaba sendo pequeno porém quase que certeiro então na boa se for para pegar 0,5% quase que certeiro tá lindo por esse vídeo é isso falou fui adiós e até amanhã e aí e aí e aí e aí Tchau.